Essa turma terminou a aula e veio correndo tomar a vacina A Juliane estava ansiosa e levantou cedo para receber a primeira dose Já o Vitor não vê a hora de rever os amigos e retornar à rotina de antes da pandemia São 30 pontos como esse, exclusivos para imunizar adolescentes com 17 anos Esse mutirão está sendo realizado somente com a vacina da farmacêutica Pfizer A única aprovada pela Anvisa para imunizar essa faixa etária Se você abrisse o ponto de 17 anos junto com os demais Haveria uma procura por vacina específica da Pfizer Isso poderia levar a uma falta de doses para os adolescentes Os pontos de vacinação podem ser consultados no site da Secretaria de Saúde Eles ficam abertos até as 5 da tarde Sendo que 3 deles funcionam até as 10 da noite A UBS 7 de Ceilândia, a UBS 1 de Braslândia e a UBS 5 de Planaltina Para o Davi, motivo de alívio em poder voltar para a sala de aula com segurança Finalmente poder ver meus professores e meus colegas é um alívio A UBS 5 de Transfer